Olha que delícia de Kill! Mas e aí, galerinha do bem, mas beleza! Olha só, eu aqui mais uma vez, trazendo aqui pra vocês os produtos da GQT. GQT Negão, GQT Jungle, GQTão! Não, fala o que a gente queria fazer. A gente queria fazer uma bote negrinha, só que o Thresh falou, não, nem suporte. Eu vou suporte! Suporte, então vamos confiar. E nem logou essa desgraça ainda. E nem logou. Eu vou suporte, eu vou suporte, que eu sou muito carregada de suporte. Então vamos confiar. Aí, como eu não queria fazer uma lane... Porque ia ser sacanagem com o Lucian, pegar o Lucian e o Thresh bot. Eu peguei o Z, mas é isso aí. Você tá representando um negrão aí. Pois é, lá tem um Lucian. Ele justamente pegou o Thresh pra conterar o Lucian. Porque você joga a lanterna, você fala que eu sou mulher aqui. Lá vem... Acho que você já falou isso em algum vídeo. Foi no meu ou foi no seu? Foi no meu ou foi no seu? Foi no meu ou foi no meu ou foi no seu? Acho que foi no meu ou não, sei lá. Mas é uma boa, é uma boa, é uma calma. Uma passiva do Nocturne, que a cada 10 segundos você dá uma girada, que dá 125% E aí, ninguém vai me ajudar aqui não? Por que, né? Não... Tá certo, a passiva dele é que você não precisa de lixo. Da hora, velho. Sai, velho. Sai, já fez a merda já. Aí, quer voltar agora pra pegar o tempo... Sai, velho. Só sai. Ele vai dar para armar com o que, velho? Você vai ver. Ah, eu vou pegar aqui... Olha só, a Riven já passou pra cima, deu flash... Nossa, velho. Eu sinto o medo... Eu sinto o medo... Eu sinto o medo... Você tá com a dublagem normal, é? Ei? Que? Tá com a dublagem normal? Tô. O meu... O meu... É da hora, é da hora o Noct... É da hora o Noct boladão dele errar, né, velho? Nossa, aquilo ali dá até medo. Não, olha que dá medo. O meu... A... Darkness! O meu... Mas é como se fosse. Como se fosse. O meu o... O meu... O meu o... O meu o... O meu o- O meu o- Fala logo isso! Ele ficou dando a corretada dos vídeos! Atravessando a cidade, aproveito pra parar do meu lado a rádio do Hot Wheels! O único, com espuma de verdade, que desce seu carrinho mais limpinho! Hot Wheels! E tem outro, que é aquela... O que é isso? Eu me sinto... Eu me sinto... Ah, quase que eu entendi a música! Eita, bexiga! Foi muito bonita essa live do Hot Wheels! Tomogão aqui, vai dar dive, vai dar dive agora nos meus amiguinhos! Vai tomar de rede! Ah, vou flechar também, vou matar! Vou matar que eu tô boa não! É o que é que eu tô? É o que é que eu tô? É Flores Blood! Que eu tô boa não! Três vídeos já que eu tenho que gravar, vou até farmar aqui só de rápido! Não, mas fala que a gente não perdeu, né? Todos! Não! A gente não perdeu todos! O último vídeo não foi nem porque a gente perdeu não, foi porque o áudio... A gente jogou um rompenzinho, cara, já tava... O áudio, eu esqueci de gravar o áudio do jogo, então... Eu preferi não apostar! No bilicho! No bilicho, sempre! No bilicho, sempre! Com ele, né? Você quer ver em Nocturne? Deve ser, né? Deve ser! É o quê? É o quê? Eu tô falando sério mesmo! Ah, é o quê? Tem muito tempo que eu não jogo com o Nocturne! Ah, não! Ok, ok! Ah, o Emerson tá falando errado! Não é Nocturne! Não é Nocturne! É Nocturne! É Nocturne! Pior que é Ezreal! Eita! Ezreal! É muito ruim pra farmar, velho! Eita! Errou de novo que eu tô ligado! Não, não! Nossa, sorte que a Lux não tá batendo nada com esse pokezinho dela, velho! Se não tivesse apego àquela karma no último game, hein! O quê? Essa karma o quê? Que karma minha? A sua, lógico! Que carregou o quê? Não! Carregou nada! Fiquei com o mesmo escolha que você! Tá! Não carreguei não! Carregou nada! No bilicho! Carreguei nada! O cara roubava o meu CS na lane! Uma vergonha! É! Pegava as que eu ainda farmava aí! Se eu não curte os batofil da vida! Só CS! Peraí! Peraí! Parece minha risada retardada não? É! Já! Já tinha ouvido! Droga! Aí ó! Aí ó! Aí ó! Ih! Ela sabe que eu tô aqui, que eu tô ligado! Ela sabe da safadeza! Ela tá ligada na bagulha! Chegou o FB no Diângulo deles? Peguei o FB no Lissola! Tô com Double Buffer ainda! Eita! Eles chegaram aí! Eu tô chegando também velho! Tô quase aí! Tô quase aí! Tô quase aí! Peraí! Aí ó! Aí! Bora! Bora! Que chegou o Negão! Também é o Negão! Cheio de paixão! Ah! Filha da mãe! Ih! Não bloqueou... O Snarezão! É! Porque tava no mato! Entendi! É a famosa! Ó aqui! Eu farmo então! Ó! Ó o Smite aí! Ah! Não velho! Tô nem a pegar! Meteu o Smite na cara da puta! Que sacanagem! Ué! Cê me zoou! Cê me zoou! Eu não gosto que me zoe! E a Kata tá como? A Kata tá... Vai trechão! Faz a freia aí! Faz a freia aí! Ó aí! Ó aí! Ó a merda aí! Eu não tô aí agora! Como é que eu chego aí agora? Sei lá! Tô só pouquinho! Nossa! Tem muito mini aqui! Tem um Luis sim aí! Toma dano! Toma dano! Toma dano! Vai dano aí! Ó! Ele foi na base! Vem pegar o Blue! Não foi não! Porque eu parei e eu recaudei! Show de bola! Então a hora é agora! Nossa! Mas tá um lagzinho bem chato aqui! Bom! Espero que ele tenha começado o Blue, né? Aí ó! Aí ó! Aí ó! Ele tá ali ainda! Vem cá! Vem cá que ele me viu! Vem cá cacete! Opa! Viu não! Se ferrou! Olhe-se! Au! Assiste cara! Não pega assiste cara! Que sacanagem! Ui! Agora corre! Agora corre! Eu tô subindo, mas corre! Corre legal! Tá certo esse dano! Tá certo esse dano dessa Reeves! Você não tinha shield, né? Pô velho! O nego não veio não! Falei pra vir pegar a Blue! O nego não veio pegar a Blue! Eu tava subindo! Não! Você subiu não! Você ficou... Não, mas só tava o licinho! Eu falei... É! Só tava o licinho! E a Reeves fez o que? Fez nada! A culpa não é minha! Ela só apareceu! Se o mid é noob e lixo! Nossa velho! Me ferrou! Tava tão bom! Eu tô com 6 de ping aqui fixo! Mas tudo bem velho! 6 de ping? 100! Ah tá! Você quer 6! Não tá reclamando por que safado! Você é louco! Vem filho! Vem pra cá pegar a Blue! Vem pra cá pegar a Blue! Vem! Vem moreno! Caralho velho! Ele não vem cara! Tô lagado! Pode... Pega aqui cacete! Eu tô quase lutando aí velho! Aí ele pingou o que tá vendo! Aí você pega dele! Vou pegar mesmo! Olha só! Ele errou a skill dele! Eu vou perder minha vida todinha aqui! Eu vou dar uma smite aqui só de raiva! Não faça isso! É! Deixa eu ver! Mais ou menos no tempo! Na distancia! Será que vai? Acho que vai hein! Vamos ver! Nossa velho! A range da ult dele ficou uma bosta! Já pegou já! Engraçado! Deu visão e mesmo assim não... Não tirou ali! Não limpou! Verdade! Estranho! Tube lixo! Pode que gastar! É! Tá bosta! Ó! O cara solou! Topão! Topão aí ó! Nasuz! É! É! Bote tá a mesma coisa aqui! Tá! Esses caras só avançam além de velho! Meu Deus do céu! Quem entra mensagem aqui? Alguém deve tá morrendo! Tá treta aí! Pode ir de útil! Pera aí! Acabou ajudado! Vai! Filho da mãe! Vai! Ah! Filho da mãe! Entendi! Viu como é legal? Viu como é legal? O cara vai... ZZ Jungles! Tá! Só viva pegar a kill! No beliche! Não! O cara do mid lá que morreu! Campado! Campado não né? Morreu! Coitadinho! O bom do knock é que você pode fazer a build de carry! Tranquilo! Amarradão! E aí ninguém vai falar! Off! Vocês estão fazendo um damage! Que lixo! Jungles não faz damage! Eu sou assassino! Eu gosto de sangue! Sai daí Fê! Eu faço dano com ele também! Tudo bem ué! Alguém tem que carregar né? Alguém tem que pegar a kill! Pois é! Ah! Tem um naso puto também no top né? Por que? Ou eu! Quer que vá aí? Eu tô aí já! O que é isso? O que é isso? Siluíche! Chora pro double buff! Ah! Você pegou double? Vem dragão! Vem dragão! Vem dragão! Vem dragãozinho! Vem! Vem! Pera aí! Eu quero kills! Tem um dragão velho! Dragão é kill pra todo mundo! Tá! Vamos lá! Vou até guardar aqui ó! Fazer aquela play! Só toma attack speed! Legal tá! Isso é um amor de pessoas! Aí! Toma shield aí! É muito amor! Muito amor aqui! Será que tem buff aqui? Voltou! Ele já tirou! Ah! Ele vem aqui em cima! O que é isso? Nazão! Pior que eu tô sem ult! Pera aí! Eu também tô sem ult! Pera aí que vai rolar! 7 segundos! O cara não presta atenção no mapa! Uh! Vamos ver se vai! Nossa! Eu tô com 300 de ping! Beleza hein! Uh! Tava dando recall ali na frente! Bora rapaz! Bate nesse cara! Ah velho! 200 anos pra bater velho! Ele falou que tá com nojinho! Quem? Ah! Matei! Otário! Taquei um Q ali que nem eu sabia que ia acertar velho! Jalen Spree! Jalen Spree! Eeeeeee! Chorou! O cara tinha barreira e eu não! E ainda ganhei! Na troca! Só chora! Show de bola! E eu tava sem ult! Ele tinha ult! Nossa velho! Sou muito bom nessas porras! Nesse jogo cara! Absurdo! Quase um... TT velho! TT da vida! Oh! Quando não velho! Segue a caos! Segue a caos! Segue a caos! Eu vou matar ela! Segue a caos! Vou matar essa rives! Segue a caos! Eeeeeee! Terrooooooo! Oh leque! Ah leleque! Leque! Eu tô com 300 de pinga! Ah! Agora ele vai dar roaming! Já caiu mido! Já caiu tudo! Que isso nazão! Esse nazão tá boladão demais! Só me dá a visão! Ah! Ele não avisa não! Ele avisa depois! Meu Deus! Esse treta tá jogando muito! Meu Deus! Opa! Vem! 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 Eu tô ficando muito retardado ultimamente velho! Ah! Você tá ouvindo minha voz meio zoada? Não! É que eu tô lagado pra caralho aqui! Não! Deve ser isso! Por isso que você tá com lag! Por que? Só pode! Skypes! Sim! Sim! Emerson! Você tem um canal do Youtube! Oi! Tem! Por que? Oh! Coração! Ele vê meu caminhãozinho! Aqui! 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 Isso! Pegou! Escape! Matou! Aí! E quem que vai pegar o Blow? Quem que vai pegar o Blow? Não! Dá o Blow! É! Isso aí! Por que que a gente tá Doom mesmo? Por que? Pra eu te fazer Hello Jobs! Aquele Hello Jobs que eu te falei! Ah! Hello Jobs! Entendi! É! Vamos ficar não né! Senão vai dar treta! Bom! Dragãozinho já tá voltando! Por que é isso! Na super Doom não! Pegou o Blow ali no cara que nem saber! Certo hein! Não! Eu vou ter que comprar mana pot! Porque! Nosso Doom não dá! Não vai me dar Head também não né! Não! O Head você pode pegar! Eu deixo! Ah! Que bonito cara! Agora sim! Me senti a... Oh! Vem cá! Pismata ele aqui pra você ver! Não! Vem cá! Vem cá! Pegar logo! Vem! Calma! Não! Tem que vir logo que eu tô com pressa! Ó! Vou dar ataque básico que você parar! Se você não pegar ferrou! Vai! Pega logo isso aí! Uuuu! Que fácil! Ó a Heavs aqui! Ó a Heavs aqui! Vamo pegar ela a Heavs aqui! A Heavs aqui! A Heavs aqui! Ah! Deixa ela vir ao bait! Ao bait! Aí você aparece na ward né velho! É! Exatamente! Eu sou o bait! Mas ela me viu na ward! Ela pra esperar ela vir pra mim! Ah! Deixa eu ir na base! 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 Não! Aquele Yomu não! Fazer cutela! Melhor né? Cutela! Me dá um pouquinho de vida! E um pouco de roubo de life steal! Roubo de life steal! Roubo de life steal! Velocidade de ataque speed! Essas paradas aí! Ah! Entendi! Aí de red! Como fica bonito esse garoto! Só tomando dano da torre! Aí! Eu também! Tá contuque! Tá contuque! Ih! Qual era pra combar o poke? Não combou o poke! Olha a sentença bonita ali! Só pra assustar! Se liga que agora é GG hein! Lá vem chegando o diute! Aí tomou o Q! Agora é só vim! Calma! Calma que vai rolar play! Polícia pegou red né velho! Ó o Vladimir aqui! Ó o Vladimir! Ó o Vladimir aqui ó! 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 Só bate aí! Só bate aí! Vai que o Nassu tá levando o top! Eu vou levar lá com ele! Dá pra vocês levarem aí! Não dá? Sim! Peraí que! Olha só o Vladimir aqui! Aí Vladimir! Tranquilão! Suave você! Suave o que? Ã? Suave não! Uau! Filho de uma mãe! Morrendo meu Q! Atário! Cadê aí Reeves? Droga de... 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 De bosta! Cadê o Mindy que tava levando? Ó! Levaram já! Ê! 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 Eu fui com os dois jumentos aí agora! Batendo no cara! Eita! Rapaz! Que isso! Que que é machucado? Tá no Q! Lá no Spray! Sai daí velho! É! Nobilish! Vai morrer aí! Vai morrer! Dei pra ver se... Eu achei jungle que não tava aqui quando eu... Pra trancar o hit da torre! Sai daí! Vai morrer! Vai morrer os dois pra ela! Tô até vendo! Tô até vendo ela bater aí ó! Mumu Sword! Ih! O Thresh tal! Só a Caetano aí ó! Tô dando slow! Que isso! Toma aí Otá! Ih! Aí não! Aí não! Aí não mesmo! Para! Calma! Tô com a Mumu Sword aqui! Eu tô só voltando só! A Mumu Sword! Você não fez ela mesmo? Fiz não! Fiz não! Ah não! Qual é essa Reeves aqui ó Reeves? Pera aí velho! Eu tô dando um recado pra você mano! Tá ligado né? Coração pra vocês! Alô! Assustei você! Assustei você! Lá 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 lá! Pega o... Pega o... Pega o... O Buff aí ó Blue! Pega o Blue pra você aí! Eu vou pegar nada mal velho! Por que você não pega o Blue? Que eu não tem! Aí ó! Aqui ó! Pega o Blue aqui ó! Ah! Vou pegar esse Blue! Pega o Blue pô! Tem três aqui! Tem esse Blue! Mais dois golemzinhos pequenos! Então ué! Vamos embora aqui! Vem! Vem que agora é nóis! Lá vai o... Dá uma churela hein! Ih! Se der do outro aqui! Também tem Ward aqui ó! Ó! Aí não! Aí ó! Pegando aqui ó! Ui! Pegou! Pegou aí! Aqui ó! Aqui ó! Você não vai vir não? Vai ficar só de onda mesmo? Eu tô aqui ó idiota! Como não? É ó! Riven! Eu tô aqui tudo hein! Aí vamos nela! Nela mesmo! Dark Nails! Dark Nail aqui ó! Só a Dark Nail aqui! Eita! Me chutou filho de uma égua! Não dá! Não dá! Não dá pra fazer bals nenhuma! Peguei alguém! Cadê a Asward? Não sei! Eu tô sem Trinket! Queria ter visão daqui ó! Ah! Dark Nail! Ai ai! É bom correr 350! Vamo pegar um dragzinho! Vamo pegar um dragzinho! Vamo! Vamo! Só vamo pegar um drag... Um drag assim! Por que sem pegar o dragão o cara me dá a lanterna pro lado de lá? Por que esses minis não voltam? Bora! Agora acho que parou! Passou o lag! Ih rapaz! Tem um blue ali pra nós hein! Pra nós? Ou pra você? Pra nós! Pra nós! Pra nós! Pra nós! Se vai esmitar! Se vai esmitar tá ligado! Tô quase roubando do Ziggs com a última aí! Tudo bem! Por que você não pega o blue dele? Nosso! Pra mim! Nossa! Que licinjimento! Pera aí! A galera vai pra cima! Não! Sai daí véi! Vai dar treta! Pera aí! Olha esse dano! Ô Nazo! Nazo! Deixa aí esse Nazo! Ah! Ah! Não! 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 Ah velho! Só caramba! Ah! Neutralizei! Foi na ganância aí ó! Tomei! Tomei tudo! Aqui ó! Vamos pegar ela aqui! Tinha jeito não! Escapa! Vai dar treta! Vai dar merda! Vai dar merda! É que ela deu flash pra trás! Senão eu tinha pego o double kill! Ia ser mais um worth! Só que... Não deu! Ah! Eles vão no meu head aqui! Não vou não tá! Ah não! A Reven guardou ali tudo! Não! Arruma! Desculpa se eu roubar o head não! Deixa o head aí! Não pega ele não! Não! Não pega! Você tá morto ainda velho! Ai! Nasci! Espera aí ó! Tô chegando! Putz! Só não perde esse head tá? Vou deixar até a sentinela aqui pra você... Ah! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Relax! Relax! A gente podia ganhar esse lance nesse jogo né? Tá demorando! Vou só fechar um item aqui e vou! Que a gente ganha! Aí a Reven mid! Segue a calma! Fechei com o Tell! Pra que que ele... Pra que que... Meu Deus! Agora fazer Tiamat e a GG! Tiamat? Tiamat! Nossa senha! Iiiiihihiihi! Ah! Que stress! Entendi! Todo mundo aqui vai pegar aqui! O filho da mãe vai lá e dá o último ataque! Show! Oi gente! Oi gente! Que violência cara! O cara assiste seus vídeos! Não zoe ele não! Ah é verdade! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Que violência! Mas não pode! A gente é tudo da paz! Aqui ó! Aqui é o head! O head! O head! Quer outro head? Não! Oi! Só tô vendo um Vlad ali no top! Tem não! Vamos pegar o Vlad! Assustei você! Do invocor! Vamos dar! Nossa velho! Essa é essa Lux level 7 aí! Será que rola dar um engage nela não? Eu tô longe! Ah! Eu tô pertinho! Uh! Vai! Mata e volta na lanterna! Não tá ligando? Isso cara! Isso aí é sacanagem! Vai levantar a pé aí! Vai que eu tô chegando aí! Sim! Sim! Nossa! Foi um trajeto desgraçado isso aqui! Boa! Ah! Ah! Não tem top não! Pensou que tinha tier 2? Não tem! Não! Não! Aqui! 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 Ah! aqui! Lá que não acerta velho! �al遥! Adóiru! Aí! Só você pegar! Eu já deixei o cara todo passadinho! Viu aí ó! Só se liga na calça do colega! Au Au! Nossa senhora, velho Ih, velho, Life Steel eu apiei, eu aviso logo Opa! Que salvada linda, velho! A partir de hoje, você vai ser conhecido como Gabriel O generoso Eu quase dei um flash aí Você é louco, velho Nossa, você salvou lindamente, velho, parabéns Eu pensei que você ia falar que eu dei carreira Tá doido, rapaz, na hora de morrer não tem carreira não, velho Ah, tá de boa O Gabriel é o generoso, porra Não, tem que ser Gabriel o... O Salvador não fica muito mais... É, não, não Gabriel, confia É, Gabriel, confia na calma Ah, tipo ovo, cara, porra, sacanagem Era que eu vou ultar nessa Lux de novo Deixa eu só me dar range aqui pra tu ver se eu não ulto nela Tem um Minion de Ward ali, ó Peraí Olha só a minha Ward ali, ó Também vou, eu tô, eu vou me aproveitar disso aí Você vai? Nossa, todo mundo me vendo aqui, né? Tá O Ward aqui, ó Que bosta, hein? Vamo lá Tô de útil, dá pra dar um, um all-in Não, tô sem Mara, tá ligado, velho Tá ligado, velho Então volta, então volta Eu tô com dois e quatrocentos na base Tem um Valdemar ali, velho Quer pegar os Valdemar, não? Vamo aqui, velho Tá susto, ó Aí, ó Olha o nosso amiguinho morrendo Ô, Valdemar, aí, ó Nossa, que play Quase Quase Filho de uma mãe Morre aí agora, otário Curtiu nas minhas plays? É, tá Opa Olha só, velho Barão? Aproveitar? Vamo As wave agora? As wave? Agora, velho Barão Pegar barão TIA T mucho ru tu Tá ligado Ta ligado Pegar barão A que não, pera Perché pagar barão To Siegrando no barão Sei lá, mas vamo pro barão, velho Pera aí Aí, é a hora é agora velho É starteji O que eu li você é muito startejiro de barão? Vou dar um fear no barão aqui que ele fica susto Ou não né Meu Deus, tá batendo muito Tá, deixa eu tangar um pouquinho Se reala um pouco, aí se reala um pouco Dá tudo certo pra nós E aí Ó Acertou o smite, me surpreendeu Muito acerteiro de smite Ó o Vlad, é nele mesmo Cadê meu hinge? Meu Deus, que hinge nerfado, desgraçado No meu tempo não era assim não Tô ligado Vai lá filho, vai Vai que ele tá no mato Aí, parei Uh, passou Passou Vem pra mim pô Opa Eu ainda tinha um pulinho ainda É, as mecânicas do Ezra Eola Ezra Eola Doblo aqui aqui, dolo aqui ali Ih, maladão Quise Curtiu meu knock turn né Curtiu meu knock turn né Eu também, eu também, também Também, também, cara Tá de boa Vem, vem que eu tô Vem que o Thresh tanca Vem, vem Thresh tancou não Foi impressão minha Ou ela levou três Levou três GG Easy GG Easy, cara Vai voltar uma Riva embolada Só isso que eu digo Manda ela voltar Manda ela voltar Caramba, o Lissi voltou primeiro que ela Nossa, o smite não funcionou do Nexus É isso aí, gente Isso aqui é o knock turn Emboladão A pedra das galáxias Pera, antes de encerrar o vídeo Fala, paninha Você lembrou De botar o áudio do jogo Deus queira que sim Então, vamos acreditar Que esse vídeo está pronto Feliz E todo mundo Vai ouvir Vídeo legal Vídeo legal Vídeo novo Mas então, olha só O knock turn O knock turn O boladão É global de Demacia Duas vitórias JGZ Livro De Demacia Capítulo 12 Versículo 7 E a escuridão Encontrará O knock turn E eis que ele Deixará tudo escuro Livro de Demacia Capítulo 12 Versículo 7 Tá aí Já dizia o supremo invogador Knock turn For the win For the win For the win Na trajardice da última Lanterninha O pé É isso aí, gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Com o Gabriola Mas nossa ranca de doce Sempre vai estar aqui conosco Com o Gabriola a pé E é Elo mais fácil Vamos mudar essa série Para Elo mais fácil Elo mais fácil É O salvador Como que é? O que? Confia É Gabriel O salvador De boa então Vamos finalizar? Beleza, é isso aí Vamos mais um E é isso aí GG baladão OP Tchau Espero que tenha gravado Eu vou ficar muito feliz Meu grito é bacana E deixa eu ter que faç